Bom, e agora a gente volta então às ruas de Araraquara, contato fechado com o repórter Marcelo Bonioli, que tem informações do setor policial, tudo o que aconteceu aqui em Araraquara e em toda a nossa região. E na nossa vizinha São Carlos, a polícia militar deteve um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos na manhã desta terça-feira. Segundo informações, os policiais foram deslocados para o assentamento Nova São Carlos, onde teria ocorrido o estupro. No local, em contato com a mãe da criança, a mesma informou ter flagrado o vizinho beijando sua filha de 4 anos e ele fugiu em seguida. Uma denúncia anônima informou que o acusado, um homem de 50 anos, costumava frequentar o restaurante de R$ 1,00 no centro de São Carlos. Essa denúncia levou os policiais a deter o autor. A criança andava pela rua de bicicleta na hora da ação. O caso foi encaminhado para a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, que vai acompanhar e vai ouvir o acusado, que foi encaminhado ao centro de triagem preso em flagrante.